Gente, o Pedro Scubi expõe juiz aí que vai julgar o Gabriel Medina aí nas Olimpíadas e ele fala que possivelmente terá falcatruas. Veja só o vídeo a seguir. Fala, galera. Melhor filme do mundo pra falar sobre o assunto que eu vou falar agora. Vamos lá. Lá em Tóquio, teve um juiz que deu as notas mais altas pros adversários do Medina e as notas mais baixas pra ele nas baterias. Esse cara foi feito uma reclamação formal pro Comitê Olímpico e os caras não fizeram nada. Entendeu? E esse cara está aqui de novo. E aí hoje eu aqui de boa em casa recebo no WhatsApp uma foto dele abraçado ali com o Itan, que é o cara que se passar e se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. E eu fiquei pensando, vamos lá, vou fazer uma comparação aí pro Brasil. Imagina o jogo Fla-Flu. E aí um dia antes do Fla-Flu, o juiz lá do futebol vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem mesmo? Pô, a gente tá... Seguro uma entidade séria, Olimpíadas... Pô, isso não poderia... É estranho, né? Muito estranho. O cara juiz de uma competição que vai julgar os participantes, aparece abraçado o participante que vai decidir uma medalha olímpica com outra pessoa, sendo que ele já tinha dado notas baixas pro Medina. Cara, é muito suspeito isso. Muito estranho, viu? Tchau. Tchau. Tchau.